Produzimos alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a população mundial. Mesmo assim, 870 milhões de pessoas ainda passam fome. No Brasil, vários projetos da sociedade e programas de governo ajudam a minimizar o problema. Nesta terça-feira, dia 28, na TVE. Ecodesafio. O futuro é agora. O futuro é agora.